Professores da Rede Municipal de Ensino protestaram hoje pela manhã aqui em Divinópolis contra a possibilidade de cortes feitos pela Prefeitura. Nós, inclusive, já abordamos esse assunto aqui no Alteróis em Alerta, mas esse pessoal da educação, eles merecem um aplauso. Sabe por quê? Porque eles se preocupam com a educação, eles se preocupam também com outros setores, inclusive, essa manifestação foi por isso e a nossa equipe acompanhou. Veja aí. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região Centro-Oeste se reuniram em frente à Secretaria Municipal de Educação para manifestar contra a possibilidade de cortes pela Prefeitura. Essa assembleia já estava deliberada da semana passada, onde hoje estaremos parados, onde nós sentamos ontem para conversar, para a gente se interar e buscar alternativas, para evitar que haja corte de políticas públicas na área de educação, que haja cortes no serviço de saúde, porque eram as informações que chegavam para nós. Então, esse movimento hoje é uma forma de protesto, é um protesto contra atitudes impensadas. Nós, a educação, mais que qualquer outro segmento, estamos precisando muito dessa valorização, reconhecimento do nosso trabalho pela sociedade e pelo poder público, principalmente, que é para quem nós trabalhamos diretamente. José Heleno é professor de História no setor público há 20 anos. Para ele, os cortes propostos representam um retrocesso. Se a Prefeitura precisa hoje fazer uma adequação financeira, se a Prefeitura precisa hoje fazer um reajuste, esse reajuste tem que ser feito de acordo, inclusive, com o que exija a legislação, que primeiro é a questão do corte nos cargos comissionados e depois é a discussão com as entidades representativas. E, no caso da educação, com o Conselho Municipal de Educação, para que esse reajuste possa, então, ser planejado com a participação de todos aqueles que serão envolvidos nessa questão. Renata é uma das professoras do Centro de Atendimento de Apoio Especializado, o CEAI. A maior preocupação da educadora é o que a reorganização proposta pela Prefeitura pode ocasionar aos alunos. As crianças que estão lá, elas não têm condição de pagar o atendimento. Psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta, né? Ninguém, assim, hoje em dia tem condições de fazer um tratamento desse. Nós estamos lá para oferecer esse tratamento. Então, assim, nós estamos aqui contra isso, né, lutando para que isso não aconteça. Saúde e educação não é despesa, é investimento. O dia que os nossos governantes começarem a entender que na saúde e na educação é investimento, o rumo é totalmente diferente. Falou tudo, falou tudo, não precisa falar nada, né? Saúde e educação não são despesas, pelo contrário. É investir no cidadão, é investir em quem precisa, é investir nas crianças, é investir nos adolescentes. À tarde, os manifestantes vão se reunir em frente à Prefeitura. Ontem, a assessoria de comunicação enviou uma nota, olha aqui, está aqui na mão, enviou uma nota para a imprensa informando que o prefeito se reuniu com liderança do sindicato para explicar sobre os cortes que serão feitos, mas ainda não foram definidos quais e nem quando. Hoje, a assessoria informou apenas que não recebeu nenhuma reivindicação dos trabalhadores. Mas eu espero, né, que o prefeito Vladimir e que os secretários tenham um bom senso na hora de, de certa forma, indicar os cortes e que esses cortes comecem, né, pelo alto escalão, aqueles cargos que a gente sabe que são nomeados, né. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, não custa nada, estou dando apenas uma sugestão. Como eu já vi que algumas outras cidades fizeram, porque tem muita gente nas secretarias, profissional de carreira, gente que está há anos na pasta, que conhece tudo, que poderia ocupar um cargo de confiança. Mas nós sabemos que a pessoa, quando entra na Prefeitura, a maioria desses cargos, ou praticamente todos esses cargos, são cargos políticos. E são os que ganham mais, né. Se você nomeia alguém que conhece da pasta, alguém que é técnico, principalmente, você vai incentivar quem está entrando, você vai incentivar quem está lá e ainda vai fazer uma economia. Sugestão.